Música Holding, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, a Meta anunciou nesta quarta-feira dia 9 a demissão de cerca de 11 mil funcionários. O número representa cerca de 13% do quadro de trabalhadores da companhia. Os indícios de que as saídas aconteceriam já eram previstos, por analistas de mercado. Mark Zuckerberg, CEO da Gigantes da Tecnologia, divulgou uma carta dizendo que essa foi a mudança mais difícil que fizeram na história. O executivo justificou que os talentos foram demitidos porque a equipe da empresa precisa ser mais enxuta e eficiente, além das despesas. Foram congelados gastos e contratações até o primeiro trimestre do próximo ano. Zuckerberg também explicou que todos os demitidos receberão um e-mail e que terão a oportunidade de falar com diretores e gerentes para tirar dúvidas. Quem perdeu o emprego ainda receberá benefícios com mais de 16 semanas de salário base, mais duas semanas adicionais para cada ano de serviço e pagamento do plano de saúde por mais seis meses. Três meses de suporte de carreira e apoio à imigração. E por hoje é isso, ficamos por aqui. A todos, muito boa noite, grande abraço e até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho